Volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal para comentar 365 Days 2. Estou gravando aqui do hotel, mas quero comentar sobre este filme, porque é lançamento do Netflix, o segundo filme da franquia 365DNI, que é um filme polonês, mas traduzido como 365 dias, 365 Days. No primeiro, Massimo sequestra a protagonista do filme e ambos se apaixonam. No segundo, ela é sequestrada por um outro mafioso e o Massimo vai atrás para resgatá-la. Esse é o plot inicial do filme. Olha, 365 Days, assim como 50 Tons de Cinza, tem um público que eu acho que é 90% feminino, não é? Se não for 90, é um pouquinho menos deste público e é um filme pornô com história. Não precisa colocar de outra maneira. Pode colocar como softcore ou softpore, que é um filme pornô mais leve, que é um filme que não mostra a penetração em si, ou não há a penetração em si, mas todas as pegações, todos os beijos, todos os agarramentos, tudo isso é real, porque sexo não é só penetração. Então é um pornozão, 365 Days. E as mulheres, de um modo geral, porque nós não podemos generalizar, mulheres são seres plurais, mas as mulheres, de um modo geral, adoram este tipo de conteúdo, que é um conteúdo pornô, mas com história. E eu acho isso maravilhoso, porque serve para desmistificar muitas mentiras a respeito da pornografia. Nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, mas a pornografia e o sexo sempre foi um tabu na sociedade, e ainda é, em grande parte por conta do fundamentalismo religioso, mas atualmente também por causa do feminismo radical, que odeia tudo que envolva o homem tendo prazer. Basicamente é isso. E aí vem com o discursinho de objetificação, que não cola, porque objetificação não existe quando as pessoas são adultas e há consentimento, seja pra trabalho sexual em suas vertentes, não é? Ou seja por prazer, por exibicionismo, não é? No caso dos filmes, por atuação, por estar fazendo esse tipo de trabalho de filmagem. Lembrando que a indústria pornô hoje é 75% conteúdo independente, que as pessoas produzem o seu próprio conteúdo, assim como influenciadores produzem seus próprios conteúdos, hoje existem os criadores de conteúdo adulto. São 75% da produção total de filmes adultos, de filmes pornográficos nos dias de hoje. E essas pessoas que falam mal e mentem bastante a respeito do pornô, mentem dizendo que o pornô não é diverso, que o pornô só foca no prazer masculino, mentira! São pessoas que não conhecem pornô, não conhecem filme erótico, não conhecem nenhum filme. Se perguntar se conhecem Emanuele, que é aquela série de filmes eróticos, a pessoa não conhece, se pedir para citar 5 nomes de atrizes pornô atuais que estão na indústria atualmente, ou 5 produtoras pornô, essas pessoas não sabem. Só repetem o que vem em Instagrams de feminismo radical mal traduzido dos Estados Unidos. E isso é importante a gente dizer porque o feminismo, ele não é contra a pornografia. Porque sabe por quê? Porque o feminismo, ele é amplo, o feminismo tem várias vertentes. A vertente sexo positivo, a vertente liberal, a vertente libertária, individualista, todas são a favor das pessoas fazerem o que quiserem, desde que sejam adultas e tenham consentimento. Houve uma discussão entre o feminismo, chamada as guerras sexuais feministas, que aconteceram nos anos 80, onde o pornô estava ganhando bastante relevância devido ao VHS, a fita de videocassete, sendo que o pornô não surgiu naquela época. Ele começou em 1915 aproximadamente com um filme chamado A Free Ride, que era um filme do cinema mudo. Então o pornô não tem nada a ver com a origem desse novo, nova onda do feminismo ali por volta dos anos 80. Mas houve essa discussão e houve essas vertentes que se divergiram. Agora, essa generalização que elas fazem, esse feminismo mais radical, ou até mesmo fundamentalismo religioso. Então eu acho muito importante, até mesmo Netflix tem outra série que chama Sex Life. Essa série que é uma série pornô também. É mais um conteúdo desses que não são completamente explícitos, no sentido de ser um pornô chamado Hardcore, Como eu falei, pra quem não entende nada do gênero, que geralmente a maioria dessas pessoas que criticam não conhecem nada, é o pornô que basicamente não tem penetração, mas todo o resto é real, então é sexo. Então eu acho importante que o Netflix tenha esses conteúdos, que a Globo tenha esses conteúdos, como Verdades Secretas, por exemplo, que leva pras pessoas essa quebra de tabu. É bizarro, gente, que hoje em dia a gente vê nas redes sociais pessoas condenando e tratando como algo ruim a pornografia. Não é nem indústria pornô, que eu já expliquei aqui o tanto de exagero e generalização de pessoas que não conhecem nada da indústria pornô fazem, mas a pessoa fala da pornografia. Entre adultos, com consentimento, seja por trabalho, seja por prazer, as pessoas falam mal. Olha pra vocês verem o nível que nós chegamos, como se uma pessoa não pudesse ver esse tipo de conteúdo, como se esse conteúdo fosse literalmente demoníaco. Colocar toda a indústria pornô como se ela fosse abusiva. Pegam relatos de abuso e colocam como se toda a indústria fosse abusiva. Mas abuso existe em todas as indústrias, em todos os meios. Desde a igreja, passando por Hollywood, onde teve o Me Too em 2017, com mais de 3 mil relatos de abuso de lá pra cá. E vocês veem que as pessoas não generalizam Hollywood, continuam assistindo os filmes, continuam indo aos cinemas. Por quê? Porque se combate o abuso. Os abusadores de Hollywood, muitos foram presos da mesma maneira que se combate o abuso na indústria pornô. Não a indústria em si. E a indústria pornô, ela teve muito menos casos de abuso se comparado com a Hollywood. E isso, diante de uma produção que é muito maior do que a Hollywood, são milhões de conteúdos produzidos. Então, as pessoas que ignoram que o pornô pode ser feito entre adultos e com consentimento, é uma pessoa que no mínimo não tá sendo sincera nem consigo mesmo, não é? Tá mentindo e tentando se enganar. São pessoas que não conhecem produtoras sérias, atrizes do momento. Se você perguntar quem é essas atrizes do momento, quem são as produtoras como o Bráser, ou a Vixen, ou a Tush, ou a Playboy Plus, que fazem esses trabalhos. Muitos deles até parecidos com o 365 Days. Essas pessoas não conhecem. Se você perguntar criadoras de conteúdo adulto, atrizes pornô, pergunta se conhece a Leta Ocha, pergunta se conhece Angela White, se conhece a Bella Danger, a Lex Texas. Será que essas pessoas conhecem alguma dessas pessoas? Sarah Underwood. Não conhecem ninguém. Por quê? Porque essas pessoas vivem no passado. É como se você achasse que Hollywood será sempre os casos de abuso do Me Too. Que Hollywood não pode mudar, que Hollywood não pode evoluir, que Hollywood não tem lado positivo. Então, outra mentira também a respeito do pornô, e essa espalhada muito por fundamentalistas religiosos, é que pornografia faz mal. Eles dizem isso baseando-se, entre aspas, em estudos, e mentindo como se esses estudos fossem conclusivos. Não são. Se você vai nos artigos do próprio estudo, você vê que esses artigos, em primeiro lugar, falam de vício e consumo em excesso. Não do fato do adulto assistir. E tem um artigo no site americano Senet, que linka vários desses estudos. É um bom ponto de partida. Eu já fui nesses estudos e li exatamente o que esses estudos dizem. Os estudos, que muitos deles até apontam pontos positivos do pornô, como a pessoa deixar ansiedade e depressão por conta daquele entretenimento que ela tem. E as pessoas, mesmo falando de vício, não há uma conclusão que é um vício específico. Ou seja, um vício diferente de outras coisas que dão prazer e que também podem viciar. Gostar muito não é vício. A pessoa pode gostar muito de algo e não ser viciada. O vício, quando não se trata de uma substância, o que determina este vício? É aquilo que, isso segundo os próprios profissionais de saúde, psicólogos e tal, o que acontece? Eles dizem que o vício é aquilo que atrapalha outras áreas da sua vida. Que é quando a pessoa deixa de estudar, deixa de trabalhar por conta daquele tipo de conteúdo. E esses estudos, eles mostram que este vício, quando é vício mesmo, é comparado a vício em rede social, é comparado a vício em fast food, a vício em jogo, a vício em videogame, jogo de azar, videogame. Ou seja, tudo isso pode viciar, porque são coisas que trazem prazer pra pessoa. Então, quando essas pessoas demonizam o pornô, colocando como se fosse algo específico, pode reparar, geralmente isso veio do fundamentalismo religioso. Inclusive, tem um site que foi feito por cristãos dos Estados Unidos, que reúnem esses estudos de forma muito tendenciosa, e fazem afirmações como se esses estudos concluíssem que assistir pornô faz mal. Não, mentira. Os estudos falam de addiction, vício, que é coisa completamente diferente. Até porque uma pessoa pra ser viciada em prazer sexual, ela não precisa do pornô. Tudo pra pessoa pode ser pornô. Uma mulher de calça jeans, uma mulher de biquíni na praia, ou a própria fantasia daquela pessoa como uma pessoa completamente coberta de roupa. Porque a pornografia, ela não tá nos filmes, ela não tá nas artes, porque a pornografia sempre acompanhou a mídia da época. Filmes, pinturas, gravuras, fotografia, vídeos, videochamada. E a pornografia que reflete a fantasia da mente não é a pornografia que traz pra pessoa aquele desejo sexual. Não, o desejo veio daqui. A pornografia é apenas aquela manifestação daquela fantasia, daquele desejo. E repito, sendo entre adultos e com consentimento, ok. Ninguém tem nada a ver com o que as pessoas assistem. E fundamentalistas religiosos gostam muito de usar outros argumentos para tentar fazer com que as pessoas dêem atenção a eles. Porque se eles falarem só que é pecado, quem não acredita, lógico, não vai achar que é pecado. Então o argumento deles morre rapidinho. Então eles ficam procurando outras justificativas e usando de fake news como se realmente houvesse comprovação científica de que pornô faz mal. Não existe. Os estudos falam de vício. Você pode ver. Addiction. Basta ir nos estudos. Basta você não ficar no jornalismo sensacionalista. Não ficar nos artigos de opinião. Então é muito importante porque nós estamos vivendo num tempo onde a sexualização tem sido muito condenada. A gente vê na música a sexualização. Mas pode reparar que na publicidade não há mais aqui no ocidente. Ou seja, a sexualização é muito recriminada. Pessoas bonitas e sexy não têm mais conseguido emprego na publicidade. Isso é bizarro, não é? Porque anos atrás era comum na publicidade a sensualidade. E a sexualização faz parte da vida. Essas pessoas que tiram da representação da mídia a sexualização, se pudessem entrar no cérebro dessas pessoas, se vocês pudessem entrar nos pensamentos dessas pessoas, no desejo dessas pessoas, vocês veriam. O quão hipócritas essas pessoas são. E o fato que problematizam lá o 365Ds por ser um sequestrador, por ser tipo Bela e a Fera, não é? Ah, a mulher se apaixonou pelo seu sequestrador. É fantasia. Dentro da fantasia, as coisas entre adultos e com consentimento são permitidas e devem ser permitidas. Assim como La Casa de Papel. E esse artigo da CNET é muito importante porque ele conversa com vários especialistas, neurocientistas e cientistas que já fizeram estudos sobre o pornô, como a neurocientista Nicole Prowse. E o que acontece é que esses especialistas falam nesse texto da CNET o quão falso é o autodiagnóstico de vício. A pessoa assiste por poucas horas de vez em quando ou poucas horas por semana e se considera um viciado. Por quê? Porque ele tem culpa religiosa, ele tem culpa de outras ordens e por isso a pessoa se autodiagnostica com vício. Esse texto da CNET, inclusive, mostra uma pesquisa realizada na Universidade da Bélgica pelo doutor urologista chamado Gunther de Wynn, onde ele analisou homens que assistiam cerca de 60 minutos por semana de pornô e considerava-se eles viciados e relatavam problemas de disfunção sexual. Sendo que outro grupo que assistia mais de 160 minutos por semana, ou seja, mais do que o dobro, mas não tinham culpa e também não tinham problema nenhum com disfunção sexual. Então, fica muito claro a questão que estava atrapalhando aquelas outras pessoas era a culpa e não o conteúdo em si. E o doutor de Wynn ainda disse que é totalmente errado dizer que definitivamente era a pornografia que estava causando aquela disfunção nessas pessoas e ainda que aquelas pessoas autodiagnosticadas como viciadas e que tinham culpa culpavam o conteúdo que eles assistiam a nenhuma evidência que ligue causa e efeito sobre aqueles problemas que aquelas pessoas relatavam. Esse artigo da Senete mostra a crítica desses profissionais a outros ativistas anti-por de sites como Nofap, Your Brain on Por que são, em sua grande maioria, pessoas que não têm formação científica e fazem afirmações dizendo que o fato de assistir filme pornô faz mal sendo que estudos falam de vício, consumo em excesso, consumo compulsivo. São coisas completamente diferentes. Mas estas mentiras sensacionalistas ganharam muita força em 2019 quando no site The Conversation a neurocientista Rachel Anne Barr escreveu um texto de opinião completamente sensacionalista de acordo com a opinião anti-por dela e neste texto ela linka algumas afirmações que ela faz e esses links levam a estudos que mostram o quão mentirosa Rachel Anne Barr foi neste texto. Por ela ser uma neurocientista e por o texto dela ser sensacionalista esse texto foi republicado em vários idiomas em vários países. Provavelmente, se você buscar sobre esse assunto você vai ver alguém citando Rachel Anne Barr e também falando do site The Conversation. O título deste texto da Rachel Anne Barr talvez você já tenha até visto alguma tradução dele em português diz que assistir pornô faz o cérebro de adultos voltarem a um estado mais juvenil segundo as palavras da Rachel Anne Barr. Durante o texto dela ela critica o pornô de todas as maneiras possíveis linkando estudos não conclusivos sobre o assunto mas estudos que falam de vício e de consumo em excesso não do ato do adulto assistir. E algumas coisas completamente subjetivas como essa parte onde ela fala que existem estudos que sugerem que pornografia pode atrapalhar o seu comprometimento com o relacionamento monogâmico com uma só pessoa ou então atrapalhar o seu casamento ou seja, coisas que são possibilidades óbvias coisas completamente subjetivas e até mesmo com um tom cristão de ver a questão de relacionamentos. E somente na parte final do seu texto é que Rachel Anne Barr entra no assunto que ela promete no título que é falar sobre a suposta regressão do cérebro a um estado mais juvenil devido as pessoas a assistirem pornô. Este é o título dela, né? Assistir pornografia. E na parte onde ela fala sobre essa questão ela fala sobre a erosão do cortex pré-frontal o que tornaria esse cérebro num estado mais juvenil porque essa parte trabalha com questões de moralidade e impulso no cérebro. Detalhe nas palavras, preste atenção. Título, assistir pornografia. E nesta parte final ela fala o uso de pornografia. Veja bem, o uso de pornografia e assistir pornografia mas ela não foi tão desonesta assim porque pelo menos ela linkou os estudos para mostrar sobre o que ela estava falando e quando as pessoas abrem o estudo coisa que as pessoas não fazem esses estudos estão falando já no título estudos sobre o vício na pornografia não é assistir, não é uso, é vício inclusive esses estudos eles falam que o vício nessa questão é comparado a vários outros tipos de vício eles citam vícios na comida vícios em jogos, vícios em jogos de azar dentre vários outros vícios o comportamento é o mesmo por isso eles fazem esse estudo mas detalhe, é um estudo que fala de vício e de um consumo excesso na verdade não só consumem excesso mas eles usam a palavra compulsão sexual note como são coisas completamente diferentes e o que mais choca é que mesmo esses estudos falando de vício eles não são conclusivos e deixam isso muito claro o site The Conversation só permite comentários por algumas horas o texto recebeu pouco mais de 35 comentários depois eles foram fechados mas por sorte, esses comentários ainda estão lá e são de pessoas que são PhDs, neurocientistas questionando esta, não vou dizer nem parcialidade essa desonestidade de Rachel N. Barr ela diz de uma forma ou de outra nas respostas que ela respondeu que realmente o seu texto tem as partes aonde é a análise pessoal e opinativa dela ela se define como anti-por e diz que ela quer apenas proteger a saúde mental e os relacionamentos olha o nível de demagogia desta senhora um dos PhDs que tem perfil no site The Conversation e esse não recebeu resposta de Rachel N. Barr deixou nos comentários não apenas um questionamento mas uma afirmação combatendo a afirmação que Rachel N. Barr faz no seu texto ao dizer que o fato de assistir aumentaria os níveis de dopamina a níveis não naturais ele diz que isto é impossível e que era também impossível que fosse causado pelo ato de assistir e também não por outras coisas ou seja, afirmações que ela fez com base em estudos que não afirmam isso o estudo faz sugestões não tem isso na conclusão mas ela afirmou simplesmente pela sua vontade própria o site The Conversation depois de um tempo fizeram um outro artigo perguntando assim assistir pornô faz mal? foi sensacionalista perguntarem isso ao invés de perguntarem assistir pornô pode fazer mal? porque todas as cinco respostas de especialistas que eles postaram eles respondem como se a pergunta fosse essa não se o pornô faz mal mas se o pornô pode fazer mal três pessoas disseram que sim duas pessoas disseram que não dos especialistas mas os três que responderam que sim duas mulheres e um homem explicaram o porquê basicamente dizendo que pode fazer mal se a pessoa não tem informações adicionais sobre sexo ou seja, não tem nenhuma educação sexual elas também falam que pessoas que assistem fora da idade recomendada ou seja, pessoas que não tem 18 anos também podem confundir as coisas entre o que assiste e o que é realidade essas pessoas especialistas que disseram que sim, que pode fazer mal também afirmaram que é praticamente impossível determinar uma clara ligação que assistir faz mal e que isso estaria ligado ao nível de maturidade de cada pessoa que assiste e cita assuntos subjetivos também como possíveis problemas de autoestima de imagem elas ainda generalizam alguns pontos o pornô ainda meio presas naquela ideia de que o pornô não é diverso e como se ele só mostrasse um sexo entre aspas selvagem os artigos também foram humilhados nos comentários porque as pessoas estavam chamando a atenção para o sensacionalismo da pergunta pela generalização de fazer mal pessoas até comparando se a pergunta fosse feita com álcool, por exemplo olha a diferença de você perguntar bebida com álcool faz mal ou bebida com álcool pode fazer mal veja como são coisas completamente diferentes um dos especialistas que disse que a pornografia pode fazer mal ele disse que pode atrapalhar a satisfação em relacionamentos e comparação com beleza alheia sendo que os estudos que ele linka mostram uma total subjetividade desses assuntos mas uma subjetividade tão grande que ele é mais um irresponsável em afirmar essas coisas da mesma forma que uma comédia romântica pode atrapalhar a forma como alguém vê um romance na vida real o pornô se a pessoa não tiver maturidade também pode e geralmente a comédia romântica mostra um romance muito mais divertido do que é na vida real ou seja, tudo depende da maturidade até porque os estudos falam justamente do impacto principal em pessoas que não tem idade recomendada para assistir e ele também fala sobre a questão da comparação com a beleza alheia e a autoestima devido a imagem porque obviamente o pornô de um modo geral escolhe pessoas bonitas óbvio, porque as pessoas vão querer ver assim como o 365 Days pessoas bonitas não vão escolher pessoas consideradas feias para fazer um filme erótico mas ainda que o pornô tenha uma grande diversidade nessa questão de aparência mas veja, o Instagram e qualquer rede social pode provocar essa crise de imagem ou seja, depende da maturidade da pessoa que está assistindo ainda nesse artigo aí do The Conversation dois especialistas, um homem e uma mulher que falaram que assistir pornô não faz mal também comentaram de forma mais ampla disseram que a pornografia é benéfica para abrir o horizonte de possibilidades sexuais para pessoas e para casais na cama disseram citando um estudo que LGBTQIA+, para esse público pode ser uma ferramenta de identificação sexual e ela ainda mostra estudos que revelam como a masturbação é saudável para o ser humano e como o pornô auxilia essa prática ela cita que a pornografia pode influenciar nas questões de autoestima corporal sim mas como eu comentei anteriormente isso qualquer rede social pode causar na pessoa dependendo da maturidade de cada um ainda ressalta que pornografia geralmente não é a causa raiz de problemas psicológicos como depressão e ansiedade mas acaba levando a culpa devido ao estigma do preconceito social mimo imoralista pela pornografia e ainda fala que estudos não são conclusivos sobre a ligação direta entre pornô e a possibilidade de vício e nem de comportamento violento esse outro especialista ressalta que a pornografia está presente na vida da maioria das pessoas e que poucas realmente têm problemas reais com vício ele ainda ressalta benefícios de assistir como o auxílio na masturbação como o alívio de estresse e ansiedade e ele diz que há um risco de o consumo em excesso poder causar uma falsa expectativa da realidade mas isso acontece mais em pessoas que assistem sem ter a idade recomendada para assistir já na parte que ele fala dos gêneros dos filmes pornô ele diz que filmes pornô são diversos sim e que gêneros considerados mais violentos o hardcore, o sexo entre aspas selvagem pode causar um comportamento mais violento em pessoas que já são violentas e que nenhum estudo apresenta conclusão em mostrar alguma ligação direta entre assistir esses filmes desse sexo mais selvagem entre aspas, não é? sexo com pegada forte e a pessoa se tornar violenta na vida real não tem nenhum estudo que faça esta ligação de uma forma direta ou como regra para todas as pessoas ou seja, essas opiniões combinam bastante com um artigo lá no site Dr. Alha onde profissionais realmente falam isso que pode fazer mal ou pode não fazer o vício é uma possibilidade para diversas coisas e o vício é aquilo que atrapalha a vida comum da pessoa trabalhar, estudar e que se a pessoa realmente nota que ela tem um problema real ela tem que procurar a ajuda de um especialista para poder tratar o vício mas é interessante que os estudos linkados por esses profissionais nesse site lá do The Conversation mostra muito claro que tudo é possível quando alguém assiste qualquer tipo de conteúdo ou joga um videogame e se esse videogame ou se esse filme é sobre sexo ou se é um conteúdo violento tipo La Casa de Papel, por exemplo o comportamento do telespectador depende realmente da maturidade e da maneira como a pessoa recebe e lida com aquilo seja pornô, filme, de comédia romântica ou filme de terror, por exemplo agora péssimo momento para neurocientista ativista como Rachel N. Barr que faz questão de passar desinformação sobre o pornô como ela mesma disse que é antipornografia e no título coloca assistir pornô faz mal o uso do pornô faz mal sendo que os links que quase ninguém clica está falando claramente sobre por addiction o vício no pornô e compulsão sexual porque é péssimo momento para essas pessoas porque o pornô nunca esteve tão em alta com a criação do conteúdo independente o conteúdo adulto hoje em dia está mais forte do que nunca o OnlyFans nunca esteve mais forte do que está no momento várias produtoras pornô fazendo um trabalho muito sério muito profissional atrizes pornôs de sucesso se tornando influências elas estão em todas as redes sociais Twitter, Instagram com milhões e milhões de seguidores Angela White por exemplo que trabalha com a produtora Brazzers tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram lá ela não pode postar o conteúdo explícito mas posta em outras plataformas mas tem lá sua rede social ou seja não há mais como essas pessoas quererem esconder ver as atrizes pornô atrás de casos e relatos de abuso não a indústria não se define em abusos assim como Hollywood não se resume em abusos é muito mais do que as pessoas querem estigmatizar por conta de seus preconceitos moralistas mas não conseguem realmente quanto mais criticam mais o conteúdo adulto ganha relevância ganha sucesso Música